Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal QueamaFotos, eu que amo aqui trazendo mais um vídeo, mais um reparo aí para vocês, dessa vez aqui do micro-ondas Electrolux, modelo ME-F41. Qual que é o problema dele? Primeiro que ele estava ligando, ele na tomada ligava e começava a rodar sozinho, e aí depois ele parou. Aí vamos ao problema aí número 1, eu não tenho o multímetro, mas o que acontece? Quando isso ocorre, é possivelmente um relê aqui da placa que queimou dele ficar rodando sozinho, e o motivo dele ter desligado, já que ele estava funcionando, ele deu sobreaquecimento, ou queimou o fusível, ou queimou a cebolinha de temperatura. Se for a cebolinha de temperatura, tem como dar um jeito, se for o fusível, tem que trocar, não tem jeito. Então vamos abrir ele aí, para vocês estarem vendo, como vocês podem ver, ele está ligado na tomada, né? Aqui a cliente lá foi usar ele e parou assim de funcionar. Quem puder aí está deixando o like, curtir, compartilhar aí no canal aí, lembrando que a gente quer bater as metas das 4.000 horas, está muito difícil de bater essas 4.000 horas, em breve eu vou estar abrindo também um apoia-se, porque querendo ou não, a gente precisa de algumas ferramentas, uma delas é o multímetro que o meu queimou, e um sugador de solda aí que é necessário, mas eu vou estar desmontando para vocês verem como que é por dentro. Lembrando que é assim pessoal, sempre que for mexer com micro-ondas, nunca esqueça de descarregar o capacitor. Como vocês vão fazer? Vai encostar a chave de fenda nele aqui, desse lado, deixa encostado aqui na carcaça, para ela soltar toda a tensão que tem nele, aguarde uns 3 segundos, de 3 a 5 segundos aí, e pode tirar, se repete desse lado, só para ter certeza que deu certo, né? Porque essa peça aqui, ela guarda uma energia muito forte dentro dela, pode dar um choque ou pode queimar os componentes, tá? Aqui deu aqui, soltou, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, soltou, teoricamente está descalibrado. Então, visivelmente, aqui eu já vi que o fusível, ele está marcado, então o que significa? Ele foi de base. E, como eu falei para vocês, esse daqui é o relê, eu vou trocar essa peça aqui, para soltar essa frente, é só tirar um parafuso que vem aqui, e ele já solta. Só soltar esses fios aqui, que ela já sai na mão, tá? Então, eu vou estar soltando ela aí, e já vou tirar o fusível ali para fazer a troca. Como que eu sei que não é o cabo? Como vocês podem ver, os cabos, tipo, não tem nenhuma marca preta neles, não tem nenhuma marca de... que está, né, sobreaquecido ou algo assim, e nem aqui no cebolinho. Então, já deu para ver ali a marca no fusível, já vamos tirar o fusível, e trocar o relê aí. Então, possivelmente, seja esse daí o problema. Então, pessoal, antes da gente trocar o relê, que é essa daqui, eu já observei uma coisa. Tem esses registores aqui, que eles já estão com uma corzinha que não estão legais aí, tipo assim, assim, é um, dois, três, quatro. Mas, mesmo assim, eu vou trocar aqui, né, e vamos ver no que vai dar. Para trocar ele, ó, vocês podem ver que aqui está conectado, não precisa mexer aqui, é bem simples. Virou a placa, você vai ter que achar a trilha, soltar os quatro pontos de solda dele, e é só trocar ele, é bem simples. Essa é a parte que, para quem entende de eletroeletrônica, é simples. Para quem não entende, é aconselhável levar no técnico. Como vocês podem ver, ó, a peça está aqui. Então, ela estando aqui, ó, vou deixar a minha mão aqui, ó. São esses quatro pininhos aqui, ó. Esse, esse, esse e esse. De soldar eles para soldar o outro no lugar aí. Então, eu vou fazer esse procedimento aí, que é um pouquinho mais demorado, e já volto para vocês aí. Aí, pessoal, depois de um momento de sofrimento aí para tirar a peça, conseguir tirar ela, não tem erro de encaixar, porque, assim, ela tem um desenho específico para entrar aqui na trilha. Então, é só pegar a nova, colocar no lugar e soldar de novo, não tem segredo. A única coisa aqui que está me chamando a mesma atenção seria esses aqui. Depois, se caso não funcionar, vou ter que trocar. Como vocês podem ver, um... Seria essa trilha toda aqui de baixo, na verdade, né? Mas eu vou rezar muito que seja sujeira, na verdade. Mas vamos trocar aí, vamos colocar o relê aí, vamos dar start nele aí para funcionar. Então, pessoal, aí depois de ter, né, conectado aí já, soldado ele certinho, troquei aqui já o fusível, né? Está bem encaixadinho. Então, vamos aí, né, fazer a ligação dele na tomada. Vamos ver como vai ser e como que vai reagir. Se explodir... E aí, então, vamos agora aí... Então, agora aí, vamos aí ligar ele na tomada. Vamos ver como vai ser. Deu sinal. Como vocês podem ver, está vivo! Está vivo! Está vivo! E aí, pessoal, funcionou! Que bonito, né? Que alegria! Que beleza! E nós pro jogo! Então, pessoal, vocês viram aí que com algumas ferramentas, né, bem básicas aí, como ferro de sol e limstein, e as peças corretas, e analisando bem o que é o produto, você não precisa de um multímetro. É claro, se tiver um multímetro, é muito melhor. Se tiver um equipamento de solda correto, né, um sugerador de solda, algum aparelho de solda correto, também ajuda muito. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, compartilhe, e... Falou! Falou! Falou!